Nessa paralisação dos caminhoneiros, é muito importante que a gente tenha em mente não cair nas cascas de bananas midiáticas colocadas aí pelas grandes emissoras, detentoras de capital e de poder. A gente tem que entender que trabalhador não pode ficar contra trabalhador. O inimigo da classe trabalhadora não são os caminhoneiros, os trabalhadores que merecem o nosso máximo respeito. A gente precisa entender que os inimigos da classe trabalhadora são dois nesse momento. Michel Temer, esse presidente sem voto que estabeleceu esse golpe e esse caos, e o parente que é responsável por essa escassez de combustível e por esse aumento maluco que a gente vem pagando. Agora há pouco nós estávamos aqui na fila, chegamos aqui na bomba, depois de sermos humilhados, como a população brasileira vem sendo, aliás, passando horas, duas, três, quatro, cinco, seis horas, numa fila para colocar gasolina, álcool no seu carro ou diesel, para ir buscar o filho no colégio, para fazer suas obrigações. É uma covardia o que esse governo de golpista está fazendo. Por isso é muito importante que a gente tenha em mente que trabalhador tem que defender trabalhador. Vamos lutar contra esse golpe, por um Brasil democrático. Não vamos eleger golpistas e não vamos eleger essas pessoas que agora vão pedir o seu voto na próxima eleição, posando de vestais da democracia, quando na realidade salvaram o Temer e são responsáveis por esse caos. Eu sou Daniel Peixeira, um abraço para toda a classe brasileira. Vamos para cima!